Olá, eu espero que todos estejam bem. Meu nome é João Rabelo e hoje eu trouxe para a gente discutir o artigo Diversidade Microbiana em uma lagoa sulfeta e persalina, uma analogia terrestre para uma antiga Marte. Esse artigo foi publicado na Frontiers in Microbiology em 2017. Talvez por causa de Hollywood, a nossa concepção de Marte é de um planeta absurdamente seco e desértico, sem vida e completamente abandonado. Entretanto, nem sempre foi assim. Marte começou a sua transição de úmido para seco durante o histeriano, mais ou menos 3,7 milhões de anos atrás do tempo geológico de Marte. Era uma época de lagos efêmeros, que por causa de uma grande atividade vulcânica no planeta, resultaram na deposição generalizada de sais de sulfato, principalmente sulfato de magnésio e cloreto, que são observados hoje na superfície de Marte. Entretanto, o que salta a atenção é que a presença de sulfeto de magnésio hidratado dentro da borda da cratera de Colômbia, que é uma dessas crateras que a gente vê nessa imagem, é atribuída a existência de um lago paleontológico de natureza hipersalina, ou seja, um antigo lago que outrora existia ali e que provavelmente era bastante hipersalino, principalmente com sulfato de magnésio. Portanto, a busca por ambientes de natureza hipersalina semelhantes a esse que outrora ocorriam em Marte, aqui na Terra, podem servir como ferramentas importantes para a busca de biosinais desses ambientes ainda hoje, que podem indicar um pouco de como a vida era de Marte antes da sua extinção, ou ainda um padrão de diversidade que a gente talvez possa encontrar e ainda outras lagoas que a gente ainda não descobriu em Marte, por exemplo, nos corpos hídricos que a gente tem encontrado recentemente debaixo das calotas polares marcianas. Esse é um exemplo de um ambiente análogo, esse é o Spotted Lake, que fica em British Columbia, do Canadá, e é uma lagoa absurdamente hipersalina, que tem essas poças de diferentes cores e essas intermembranças, as regiões superficiais que ficam entre esses poças. Portanto, esse artigo vai tentar caracterizar a composição e a biodiversidade desse ambiente bastante extremo, que é a Spotted Lake. Vai utilizar amostras de sedimento e amostras de água para realizar análises microscópicas e também análise de composição da lagoa, e vai variar em dois métodos para fazer a metagenômica desse ambiente. O primeiro é um método de high put com 8 gramas por amostra, que é o Mobio Power Max, que vai gerar as livrarias S1 a S4, e o segundo é um de low put com baixa concentração de amostra, 0,55 gramas, que é o Zymos Soil Microbe, que vai gerar as livrarias de Z1 a Z4. Ambas livrarias vão ser sequenciadas e depois os dados de metagenômica vão ser comparados através do IMG REST. O interessante dessa tabela de composição química dessa lagoa é que ela é mais ou menos exatamente como a gente esperava ou espera que fossem as lagoas de Marte, as paleolagoas de Marte, com altas concentrações de magnésio e sódio, caracterizando esse potencial hipersalino, assim como o alto pH, e também a gente espera que em ambientes assim pouquíssimas formas de vida, e especialmente formas de vida muito pouco complexas, possam ocorrer nesse ambiente. Entretanto, os dados de microscopia mostram o oposto. Nessa imagem A, a gente tem esses cristais, os cristais minerais desse ambiente, e o que é curioso é essa imagem B, essa figura esbranquiçada, essa bola oval, nada mais é do que o ovo de camarão, que é um organismo aparentemente que ocorre nessa lagoa hipressalina. Na imagem C, a gente tem evidência de atividade microbiológica, especialmente de bactérias, e nessa imagem L, em D, a gente tem uma representatividade, tudo que está colorido nessa imagem, aí é uma atividade biológica, um organismo vivo. E a gente percebe, portanto, que essa lagoa tem uma comunidade vivente, grandiosa e bastante complexa. Essa diversidade está representada aqui nesse quadrograma, e aí a gente tem aquela comparação entre aquelas duas metodologias de metagenômica. No alto input, essa diversidade está dividida entre 90% bactérias, 10% eucárias e 3% arqueias, mais ou menos, né? E no baixo input, 88% bactérias, 4% de eucariotos e 3% de arqueias. Apesar de, no nível de domínio, as duas análises gerarem um resultado bastante semelhante, quando a gente chega no nível de classe, elas se divergem bastante. A análise de alto input acaba colocando 33,2% de bacterióides, 21,4% de protobactérias e 14% de firmicutes, com uma diversidade que mais ressalta nessa análise. Na de baixo input, entretanto, o único grupo que realmente acaba se ressaltando é o firmicutes, com 21,3%. É importante ressaltar que no nível de espécie ou de gênero, a maioria desses organismos possuem ferramentas para poder viver nesses ambientes, como a própria degradação de sulfato de magnésio e cloreto de sódio, por exemplo. Em seguida, utilizando os dados de metagenômica, né, que eles desenvolveram para o Spotted Lake, foi comparada a diversidade desse ambiente com vários outros ambientes hiper salinos no mundo, inclusive ambientes polares na Antártida. E o que foi interessante é que a diversidade, de maneira geral, desses ambientes, elas formam um perfil que se repete em vários desses lugares, principalmente formados por proteobactérias, actinomycetes e também cianobactérias. O que é interessante também é que a análise de abundância e nível de espécie revelou semelhanças entre o Spotted Lake e ambientes hiper salinos antárticos, em termos, pelo menos, de diversidade. Para explicar a variável de todos esses ambientes, foi feita uma PCA e se compreendeu que a PC1, PC2 e PC3 acabam contemplando a maior parte da diversidade e todas as amostras, a partir daqui, vão ser feitas relacionando apenas essas partes totais da diversidade analisada. E, portanto, nessa imagem C, D e E, o que a gente tem é uma conformação das espécies nesse nível taxonômico, né, do que é, mais ou menos, o perfil terrestre, né, de bactérias e organismos vivos, de maneira geral, nesses ambientes. Uma boa parte desses ambientes tem, possui, portanto, halobactérias e áceas, né, que são arqueias, um grupo grande e não classificado de bactérias e também cianobactérias como os principais grupos, né, que atuam nesse ambiente, que poderiam servir no futuro como guias do que procurar em uma, de um remanescente vivo em Marte, se é que a vida em Marte parece um pouco com a nossa aqui. Além disso, em relação aos biossinais, né, os biomarcadores, também foi feita uma análise de PCA para buscar pela abundância funcional, né, desses organismos, aquilo que acaba ficando como biossinal. E o PC1 acabou demonstrando uma grande concentração de fagos e profagos. Curiosamente, não foi possível encontrar no Spotted Lake nenhum tipo de fago ou profago pela análise que foi feita, porém, essas formas virais são absurdamente abundantes em ambientes de pressalimismo. Evidências de biossíntese de proteínas associadas à manutenção da vida desses organismos nesses ambientes e também subsistemas, né, importantes para a manutenção da vida deles também, como a degradação ou a redução, mais especificamente, de cloreto de magnésio. Esse artigo classificou com sucesso a diversidade do Spotted Lake e também nos contou um pouco, de alguma maneira, do que poderia ter sido a vida em Marte e ainda do que, no futuro, a gente pode, talvez, se deparar quando começar realmente a analisar aqueles lagos ancestrais nesse planeta tão interessante. Eu espero estar vivo até lá para poder ver isso e essas foram as minhas referências. Até breve. Tchau.